Oi, 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 gente! Gente, tudo bem com vocês? Oi, oi, oi! Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Estamos aqui ajustando os últimos detalhes ao vivo em dois locais ao mesmo tempo. Estamos tanto na comunidade como no Instagram, ao vivo, com a possibilidade de vocês interagirem com a gente. Onde estamos? Estamos no nosso novo cenário que eu queria apresentar para vocês. Esse daqui é o cenário do Singular Cast, que foi feito com todo amor e carinho para vocês no nosso novo programa. O que é que a gente vai ver aqui hoje e nos próximos episódios? Eu vou conhecer junto com vocês a trajetória singular de um aluno que fez a mentoria com a gente ano passado e foi aprovado esse ano. Nosso objetivo é desmistificar aquela ideia do cara que é aprovado e a gente mostrar que se ele consegue, você também consegue. Alguns episódios a gente vai conseguir fazer online com interação, outros a gente já vai deixar gravado. Tá certo? Meu nome, para quem não me conhece, eu sou o Matheus Cavarzan, sou coordenador da mentoria da MedCoff, sou médico reumatologista. Minha formação foi inteira na USP, eu fiz clínica médica e reumato, além de graduação lá. E hoje eu sou médico reumatologista e também coordenador aqui da MedCoff. E é com enorme prazer que eu dou as boas-vindas para vocês de casa, que eu quero que você entre. Fica à vontade, se imagina nesse cenário aqui com a gente, tá bom? Com um cafezinho, com uma água, e essa casa aqui é de vocês. E para abrir a nossa conversa, eu trouxe agora para vocês um convidado muito especial, que virou meu amigo ao longo do ano passado, fazendo as mentorias. Estamos aqui com o Lucas Piazon, que passou em primeiro lugar no ABC em neurocirurgia. E, by the way, estamos esperando oficialmente, ao vivo ali, a nossa divulgação da Santa Casa. Ele está em segundo lugar da lista, antes da parte final da análise curricular. São duas vagas, muito provavelmente, acredito que teremos mais uma aprovação aí para comemorar. Então, eu queria dar boas-vindas ao Lucas Piazon. Muito obrigado, Matheus. Muito prazer a todos vocês que estão me assistindo agora, que vão me assistir depois. Como ele já me apresentou, meu nome é Lucas Piazon, está sendo uma honra estar aqui com vocês. Estar aqui hoje também, está sendo uma grande felicidade, uma conquista que a gente chegou junto, que eu consegui junto com o MedCop, consegui junto com essa mentoria. E, pô, é um prazer enorme estar aqui com vocês, trocar essa conversa, desmistificar tudo o que a gente pensa no início do processo. E estamos aí, à disposição. Então, Lucas, para a gente quebrar o nosso gelo aí, do nosso primeiro episódio, eu quero que você conte um pouquinho para as pessoas que estão no Insta, estão na comunidade, quem é o Lucas Piazon. E se você conseguir já me falar, aonde é que você estava, né, na trajetória, no começo do ano de 2023, só para a gente situar qual que era a sua bagagem, qual que era o seu cenário. Tá bom. Bom, sou o Lucas Piazon, médico formado pela Baiana de Medicina, lá em Salvador. E decidi seguir na neurocirurgia há alguns anos, né, eu trilhei muita, muita parte da minha trajetória extracurricular na faculdade, na área da neurocirurgia, em algumas coisas correlatas, estágios cirúrgicos, monitorias cirúrgicas. Então, tive um acesso à neurocirurgia cedo e defini que aquilo provavelmente seria a minha área. Então, construí muito da minha trajetória na faculdade dessa forma. E aproveitei ao mesmo tempo a faculdade, sabe? Então, eu venho daquele lugar da pessoa que não fez nada durante o período de internato, de faculdade, e formei no meio desse ano. Então, eu comecei esse ano com um total absoluto de zero estudo preparatório para as provas, né. Então, eu parti disso, esse foi o meu ponto de partida. Então, um zero total em prova. Então, nem de fazer simulado, por curiosidade, eu fiz um, talvez, em 2020. Quando eu tinha aqueles testes de progresso na faculdade, eu aproveitava e pegava um da USP, por exemplo, para conhecer o do Ana, como que era. E, claro, era completamente distante de mim, porque eu estava, sei lá, no quinto ano da faculdade, quarto ano da faculdade. Então, foi para me situar e saber o que viria mais à frente, mas não me preocupei também. Daí, esse ano, eu comecei. Comecei com o MedCoff, comecei com o Pacotão, né. Eu tive ótimos exemplos no meu ano anterior. Minha namorada fez o MedCoff, passou em boa parte das instituições que ela prestou. Hoje, ela é residente de clínica médica na Unifesp. E a melhor amiga dela, que estudavam juntas, gato e sapato. Primeiro lugar, na USP, de ginecologia e obstetrícia, Mariana Cruz, que foi a garota propaganda que eu vi em todas as minhas provas, em todos os lugares que eu fiz esse ano. Tinha o rosto dela lá no MedCoff. Então, elas, eu tinha um contato muito próximo, então, respeitei muito a história delas e o que elas fizeram, a trajetória delas. Então, eu falei, não, eu vou fazer a mesma coisa e não tenho conversa. Então, fiz a mesma coisa, peguei o pacotão completo e confiei no processo, né. Mas o processo começa com aqueles trancos e barrancos iniciais, né. Que a gente já sabe. Mas isso aí, eu vou deixar aí pra desenrolar da nossa conversa, pra contar mais. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu vou te perguntar é, conta pra gente se o seu desempenho era bom desde o começo. Então, assim, como que às vezes a gente tem uma ideia, né. Olha, pro cara passar em primeiro, com certeza ele começou de um patamar muito elevado, né. A gente tem muito essa ideia. Conta como é que estava quando você começou nosso curso, antes da gente começar nossa mentoria. Pronto, vamos lá. Eu, eu tava, quando eu comecei, eu, assim, decidi que eu ia começar a estudar, eu ainda tava no optativo de neurocirurgia em outro estado. Em outra, outro ambiente. Era um lugar que eu já tinha ido fazer um estágio. E aí, eu caí a ficha, assim. Não tinha começado ainda o MedCorp, que o MedCorp começou dia 8 de janeiro. E isso era dia 2 ou 3 de janeiro, que eu falei, olha, vou sair desse papel aqui de achar bacana o estágio, ficar fantasiando com a ideia do que é neurocirurgia, sem entrar ali e saber como que é ralar pra estar ali. E era, especificamente, o lugar que eu tava era a prova da AMP, né. Que, na época, eu não sabia as notas de corte, não sabia nada. E eu fiz incrível esse 40%. E eu ainda tava no período ali de estágio, não tinha começado nada. Aí, eu já tomei aquele choque inicial. Eu falei, opa, 40% e tal. Eu já ouvi falar ali, pô, o pessoal da USP faz 80%, tá um pouco distante. Precisa dobrar isso aqui. Aí, foi aquele susto inicial que eu falei, opa, tá na hora de acordar. Eu comecei a estudar. Não sabia a nota de corte daquela prova em específico. Que é uma prova diferente das outras, assim. É uma prova que, geralmente, 50%, 60% ali, você consegue pra segunda fase. E pessoas com 50% e poucos conseguem a sua aprovação em neurocirurgia. Mas eu não sabia daquilo na época. Então, o pergunto é assim, vixe, preciso estudar. E aí, eu comecei a fazer uma coisa que eu segui, de começo ao fim, que foi simulado semanal. E comecei por essa prova em específico. Eu tava nesse lugar, falei, bom, já comecei a primeira, vou fazer o bloquinho de provas. Mas, mesmo assim, eu não saí dos 50% depois de, sei lá, fazer uma bateria das últimas 5 provas, entendeu? Então, aquilo ali foi angustiante, claro. Mas, conversando com muita gente, eu sabia que aquele processo inicial seria realmente daquele jeito. E a árdua era só não desistir, né? Então, de forma alguma, o desempenho no início do ano é aquele desempenho que vai te falar, olha, você tá pronto. Não, você não tá. E se tiver, não se iluda, continue. Porque pode ser só um viés seu de estudo prévio. Então, continue estudando, porque aquilo ali vai te levar a algum lugar, sabe? A constância de você estar estudando. Querendo ou não, se você tá dedicado àquilo ali, você vai ver a progressão. E foi muito legal refazer as baterias depois, como a coisa tinha melhorado muito, assim. Então, é assustador no início. Especificamente naquela prova, que é uma prova difícil. Inclusive, é um estilo meio parecido com ABC também. Então, eu, no final das contas, me dei bem nesse estilo de prova. Que bom que eu comecei pela ANP, que é uma prova difícil. Cri-cri, diga-se de passagem. Assim, tem algumas pecuinhas ali nas provas. E que algumas bancas são um pouco parecidas. E, especificamente, esse estilo de prova foi o estilo de prova que eu me dei melhor. Talvez porque eu comecei tomando aquele susto lá no início do ano. Mas, eu sou grato até aquele susto inicial ali, que deu certo, sabe? Cara, e essa, como posso dizer, essa rasteira que a gente leva do primeiro simulado, ela é muito importante. Porque ela vai falar, olha, daqui é só pra cima. Isso é uma coisa legal da gente pensar. Que conforme a gente vai desenvolvendo técnicas, a gente vai ganhando experiência, a gente vai subindo. E esse processo é natural. O que não dá é pra gente criar uma expectativa irreal, falando, olha, eu preciso performar em janeiro, fevereiro, março, a mesma coisa que eu preciso performar em novembro, dezembro e janeiro. São coisas completamente diferentes. E eu acho que isso é muito legal de trazer que, mesmo os melhores resultados, eles podem partir de patamares muito baixos no começo do ano. Total. E tá tudo certo. É. E, Lucas, antes da gente entrar nos pormenores, eu queria que você comentasse se teve algum momento de virada de chave. Por quê? Porque, às vezes, a gente decide prestar prova de residência, mas a gente decide no mundo teórico. Só que ainda não virou aquela chave e fala, olha, eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar pra passar na prova de residência. Tem muitos alunos que ficam, como eu digo, em cima do muro. Eles não conseguem nem trabalhar o suficiente pra fazer aquele pesão de meia, que eles gostariam da parte de vista financeira, mas também não conseguem estudar pra passar. Então, a gente vê umas pessoas que ficam anos tentando, mas ficam lá naquela asma meio morna. E uma coisa que me marcou muito na sua mentoria foi a intensidade, não o sentido de estudo, que a gente tem, vai preferir a constância. Mas esse fogo, né? Essa coisa interna, essa vontade, essa gana de ralar. Quando é que deu essa virada de chave? Você consegue me falar? Eu consigo te falar. Porque eu tava estudando mais ou menos até junho, sem fazer nenhum exagero, assim. Porque eu tive duas grandes quebras até junho, especificamente, e até misturadas com pensamentos ruins de achar que não ia dar, que eu ia ter que desistir, que não seria possível alcançar. Mas voltava, não via progressão, pensava em desistir de novo. Surgiu uma oportunidade no meio do caminho, que era totalmente fora do projeto de fazer residência naquele ano. Sempre gostei muito da parte acadêmica e parecia que ia abrir uma oportunidade boa de projeto de pesquisa, pra continuar, de repente, fazer um caminho contrário, assim. Mas eu tenho bons mentores, assim, que eu tive a oportunidade de voltar pra Salvador ali, conversar com um grande mentor meu. E ele me deu, assim, sabe, um sarrapo necessário de falar, velho, volta pra o plano original, que vai dar certo. É assustador o que tava acontecendo ali de resultado. Mas foi importante ouvir aquilo. E foi praticamente na última grande queda ali, que foi o período de formatura, né? Vem com formatura, vem colação de grau, a festa da turma, por aí vai. E eu já tava morando aqui, né? Minha namorada passou na residência aqui. Um pouco tempo depois eu me mudei e vim pra cá. Então, isso também foi um período que não ajuda o estudo. Não posso dizer que atrapalhou, mas não ajuda você se mudar, uma casa nova, sair da casa da família, né? Todos os contextos que você tava acostumado mudam. Então, não ajuda o estudo. Com certeza não ajudou. Mas, deu pra me adaptar de acordo com o tempo. É logo depois de ver a formatura. Então, também quebrei de novo. E aí, ali, ali que eu tive essa conversa com esse mentor meu, que ele falou, não, volta pro eixo. Vai dar certo. E se não der certo, você já vai chegar muito mais preparado no ano que vem. Um grande amigo meu também me puxou, assim, André Júnior. Até falei seu nome aqui, eu acho digno de falar. Ele me puxou, assim, no meio do caminho. Velho, o que tá acontecendo? Volta aí, vamos junto. Ele também vai passar em neurocirurgia, muito em breve. E fiquei muito grato também por ele. E voltei com tudo, que eu já tinha visto, assim, pô, tive um bom tempo perdido até aqui. Então, foi tudo ou nada pra mim ali. Falei, ó, se é pra ser agora, vai ser 100%. Então, comecei a trabalhar, vi que não ia dar pra fazer um pé de meia bom. Falei, olha, tá atrapalhando, não tô com tempo. E aí, eu me dediquei 100% ao estúdio. Então, isso aí de pé de meia também foi algo que foi, assim, é chamativo, né, da gente se formar, querer fazer aquele pé de meia, fazer, né, se manter em São Paulo. Se realmente o sonho se realiza e você precisa ter um pé de meia pra estar aqui. Mas não daria pra mim naquele momento. E assim, as oportunidades, elas vêm, né, e não vem só oportunidade de... É só mais um plantãozinho, são mais 20 horas, mais X reais na conta, não é só isso. Mas, às vezes, surgem oportunidades de pesquisa, de pós, e o que a gente precisa aprender a falar é será que isso está alinhado com o meu projeto a médio e a longo prazo? Porque na hora, ainda mais se a gente tem uma avalanche que, às vezes, está vindo na minha direção e fala, nossa, eu preciso encarar esse ano com tanta coisa pra fazer. E apareceu aqui uma possibilidade e em MC a gente não vê tanto isso. Mas em outras áreas, né, de especialização, né, às vezes o aluno cai, né, nessa... Ele desiste de um sonho de prestar residência e acaba indo pra um outro caminho. E, de uma forma paralela, a gente precisa aprender a dizer não, por mais que uma oportunidade seja boa no momento, porque não hoje vai significar dois, três, sim, pra na frente. Então, imagina se você tivesse abraçado um projeto de pesquisa, como é que isso teria influenciado nos seus estudos ao longo desse ano? Você ficaria menos do que morto, né? Você não ficaria nem morto, você ficaria lá na meiuca, que é uma coisa muito ruim. Então, é difícil falar não com oportunidade de aparência. Mas eu preciso, assim, fincar meu pé e falar, olha, é pra lá que eu vou, pra esse destino, e esse é meu plano. Exatamente como o seu colega lá de Salvador te deu um puxão de orelha e falou, olha, Lucas, vamos voltar pro nosso plano original, porque ele foi elaborado por XYZ, é isso que você quer, né? Não adianta a gente querer dar uma, né, um start antes da hora. Total. Ótimo. É isso mesmo. E não estaria 100% em nenhum momento, né? Eu estaria, talvez, num projeto tal, pensando que eu teria que estar estudando. Então, é aquela coisa, né? Você tá aqui incomodado porque você não abre mão totalmente de um outro projeto. Então, não, é um 100% ali, porque trabalhar, estudar, dá. Mas a questão é você se envolver com algo novo que demanda, assim, toda uma questão de você, sei lá, tempo e até mostrar o seu valor naquilo. Se você pensou que aquilo poderia ser bom, você pensa em progredir naquela área ali também. Então, se eu entrasse naquilo, eu ia entrar de cabeça e o sonho de residência ia ficar pra, sei lá quando, e a gente nunca sabe como que é o futuro, né? Aí, de repente, o mundo se abre pra esse lado e isso, talvez, eu não voltaria pra estudar tão cedo. Então, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz naquele momento. Foi difícil dizer não, assim, a oportunidade se abriu no meio do caminho. E aí, eu falei, poxa, infelizmente, decidi outra coisa nesse meio termo. Tive que ter toda uma, sabe, cara de taxa, assim, de pedir uma oportunidade, apareceu e falou, olha, desculpa, mas... Meu foco é o outro, estou em outro momento. E, assim, deu certo, que bom. Ótimo. Deu certo, que bom. Até dei o feedback pra essas pessoas e deu tudo certo, ainda bem. Muito bom. Então, agora, vamos entrar na parte mais prática. Vamos. Vamos falar de ferramentas. Vamos, sim. O que você gostaria, assim, de deixar... A gente vai falar de muita coisa hoje, tá? Tá bom. Mas vamos pensar em uma ferramenta que você tenha colocado e você falou, meu Deus, eu deveria ter feito isso antes, pra gente ter uma ideia aí, pra passar pras pessoas, no sentido, né, agora já falando sobre aspectos que a gente trabalhou juntos nas nossas mentorias, mas algo que você realmente gostaria de começar falando, olha, isso daqui mudou a minha preparação. É, uma coisa que mudou muito a minha preparação e que foi uma ferramenta que já estava embutida no Mad Pop depois de um certo tempo, que era a revisão espaçada com questão. É, eu gostei muito daquelas lives iniciais da Elite, você falava de flashcard, eu já estava com a ideia inicial de flashcard, eu não gostava de fazer os meus no início, eu peguei alguns de um colega meu que tinha passado a neurocirurgia, João Vitor Porto, de minha namorada, e ia fazendo alguns de outros bancos, mas não era a minha cabeça ali, né? Não era a minha cabeça na hora que eu clicava no Anki pra abrir o flashcard que criaram por mim, e aí eu fui começando a construir a minha estratégia, então desde o início eu fiz flashcards, mas não eram meus, então a estratégia não estava boa, então depois comecei a criar os meus, a estratégia melhorou, e aí eu perdi a mão, isso também foi o que eu vim te procurar, aí eu criei muitos flashcards, mas foi algo que foi do começo ao fim do flashcard, isso eu gostei muito de ter feito, eu acho que foi indispensável pra mim, porque ainda mais em curto tempo, muita coisa pra aprender, a sua memória vai embora se você não tiver retomando, então aquilo pra mim foi 10, 10, assim, eu recomendo 100% pras pessoas ir fazerem os próprios, fazerem os próprios, porque fazer da cabeça de outra pessoa, talvez não saia aquela faísquinha do teu cérebro pra entrar naquele assunto, entendeu? Então, é bom no início, às vezes numa outra de imagem, um banco de alguma coisa bem crítico, mas acho que desenvolver o raciocínio tem que ser seu. E aí, a revisão espaçada com questão, aí entra em outro departamento, assim, que é lembrar como que aquele examinador cobra aquele assunto, porque o flashcard, às vezes, você lembra do assunto daquele jeito que você escreveu, mas às vezes é uma minúcia que você não tá colocando no seu flashcard, que é o que o examinador cobra, e que é uma malícia, às vezes, que você não pega de primeira quando você faz aquela bateria de questão. Então, você revisar, fazer a revisão espaçada, e se você tiver um foco muito decidido em algumas bancas, melhor ainda, né? Porque aí tem todo um perfil da banca, que você vê como que aquele professor, tal, que escreve a questão gosta de fazer, aí você vai pegando como que é aquilo. Eu fiz de um jeito mais ou menos isso, com minha planilha, e ia escrevendo. Toda vez que eu fazia uma prova, ia escrevendo como que aquela questão foi cobrada, assim, ah, o procedimento pra tal banca é feito de tal forma, então eu fui entrando nessas minúcias, mas não repetia com questão. E isso depois veio no QBank, e quando veio, aquilo me ajudou muito. O calendário organizava pra mim, eu só clicava no tema, e vinha o bloco de questões que eu tinha que fazer naquele momento. Daí veio o copybot, né? De clicar no robozinho quando você errava o específico do específico daquele tema, e aí vinha outras, muitas iguais daquela, e você pegava totalmente. Então, isso eu fiz, mas é o que eu recomendo, eu recomendaria o Lucas do início do ano a fazer desde cedo, sabe? Que aquilo ali também foi muito decisivo pra mim. E com isso, vamos só extrapolar um pouquinho e rever alguns conceitos legais pras pessoas que estão escutando a gente, ó. Não adianta a gente ficar correndo atrás do próprio rabo o ano inteiro. Então, se eu não tiver uma ferramenta de revisão, eu vou ficar naquele eterno ciclo de aprende, esquece, aprende, esquece. Então, quando você falou, olha, percebi que fazer flashcards, eu mesmo fazer os meus flashcards da minha cabeça, eu fazer as minhas questões, baseado com as coisas que eu já vi, isso é extremamente importante. Porque tudo aquilo que eu coloco pra dentro, que eu assimilo como, ok, eu vi esse conteúdo, seja numa questão, seja numa aula, daqui ele não sai da minha cabeça. E quando a gente pega flashcards de outras pessoas, eu perco essa possibilidade da ferramenta de revisão andar de mãozinha dada com você ao longo do ano todo. Então, você tá lá vendo uma aula, resolvendo uma prova, enfim, vendo qualquer conteúdo da MedCoff, você estando ali com o Anki aberto, já te possibilitar, beleza, achei uma coisa interessante, já coloquei lá no flashcard. E o mais importante é que esse flashcard seja revisto de uma forma diária, pra gente garantir que o que já passou não vai sair mais. É um eterno ciclo de expandir o conteúdo e defender as coisas prévias. Isso só é possível pra não ter uma ferramenta de revisão prática, fácil ali. E é claro que fazer os próprios flashcards, Lucas, fala um pouquinho disso. No começo, não é uma coisa assim, não é uma coisa fácil que você desenrola como qualquer habilidade, né? O aluno que vai aprender um instrumento, vai aprender uma nova língua, não espera que na primeira vez que vai fazer, vai fazer tudo certinho. Como é que foi essa experiência já na adaptação, assim, de fazer os próprios flashcards? Como é que foi? Ah, é doído. Meu hitmap no início é um verdinho água, assim. Quem bota o hitmap lá no Anki, que tem a quantidade que você faz por dias, no início é um verdinho, você faz um, dois, fica um verdinho quase transparente. E aí, assim, no início era doído, eu fazia dez. No dia seguinte vinham doze. E aí eu ia fazendo. Tinha dia que eu fazia menos, aí eu fazia vinte. E ia aumentando. Porque no início do ano, meus flashcards eram construídos baseados nos erros que eu tinha nas provas. Então tinha muito flashcard bobo. Porque pra mim era importante. Mas depois de um certo tempo eu fui tendo que filtrar. Porque eram erros básicos que eu nunca tinha estudado, errava coisa básica, mas criava flashcard pra mim. Pra mim era importante naquele momento. Só que aí faltou a habilidade de filtrar na hora certa, que acumulou. E aqui a gente viu o quanto de flashcard tinha, que não fazia o menor sentido. Mas pra mim, que eu já sabia, não fazia acréscimo nenhum na minha vida e tava lá somando mais um pra fazer. E aí dava mil às vezes ao dia. Então ficou enviável aí, depois que a gente filtrou. Há várias estratégias pra reviver o meu Anki ali no meio do caminho. Foi crucial porque foi a estratégia de começo ao fim. Só que a ferramenta eu não soube utilizar da melhor forma. Mas ela tava sendo utilizada de alguma forma e foi boa. Mesmo da forma até chegar aqui, que aí melhorou bastante. Mas é... Pra deixar claro aí pras pessoas que estão escutando a gente. O Lucas chegou pra mim com muitos flashcards acumulados. Então, lembra que o objetivo do flashcard, pra você aí de casa, tem que ficar na sua cabeça. Não é você criar no flashcard. Isso é, sei lá, um décimo do que você precisa fazer. O bom mesmo é você sentar e todos os dias ter disciplina de querer zerar todas as coisas que você já fez. E com o Lucas eu fiz algo bem personalizado. A gente foi montando um beabá de como é que eu iria retomar o controle do Anki e principalmente fazer flashcards, né, que fossem funcionais. E funcionais não pro vizinho, mas funcionais para mim, para o Lucas Piazão, no meu objetivo. Acho que isso é uma chave que eu quero deixar claro. E uma outra coisa que eu lembrei. Eu queria desmistificar também a ideia que todos os alunos precisam funcionar iguais. No mundo onde tudo é um comercial de margarina, todo mundo acorda de manhã, rende muito de manhã, vai dormir num horário tranquilo, num horário cedo, acorda bem cedinho e faz as coisas. Eu sou uma dessas pessoas que adoro. Mas o legal é a gente saber que nem sempre isso vai funcionar pra cada pessoa. E a gente precisa se adaptar. Conta um pouquinho do seu ciclo circadiano que eu lembro que foi uma das coisas que a gente ajustou pra você e a gente deixou algo que fosse otimizar a sua produtividade. Isso foi algo que me surpreendeu bastante. Não sei se posso dar os jabás. Pode dar os spoilers. Os spoilers. Posso fazer, né? Então assim, a primeira coisa que chegamos aqui e você falou de primeira aula. Vamos ver os horários de descanso. Nossa. Interessante, porque realmente eu não tava respeitando nada do meu descanso. eu tava... Eu inverti meu horário de estudo, né? Então eu percebi que pra mim a madrugada era o horário que não tinha ninguém no telefone, não tinha nada no mundo me atrapalhando. Então meu horário era basicamente às vezes de nove da noite a oito da manhã. E isso era até uma troca boa, porque eu jantava com minha namorada e tomava café da manhã com ela. Ela ia pra residência e depois quando ela voltava ela me acordava. Então a gente se via bastante. Então deu. Deu pra gente até se ver no processo. Então eu... Ah, praticamente... O período todo de estudo foi assim. Então foi um período que ao longo do tempo vai te consumindo, né? Você já começa a sentir saudade de acordar no horário que o irmão acorda. Faz... Dá algum estraguinho aí no corpo que a gente não sabe. Mas funcionou. Só que eu não tava me permitindo alguns horários de descanso. E você me antecipou de algo que graças a Deus não aconteceu que foi uma estafa no meio do caminho, né? Então assim, não houve graças a Deus mas poderia acontecer e acho que respeitar o período de descanso foi muito bom. Muito bom. E uma coisa só pra gente puxar e não deixar esse pensamento sair. Então, apesar de a gente oficialmente falar olha, estude pela manhã, faça essas coisas nem sempre essa vai ser a saída é pra todo mundo do ano de preparação. Então o mais importante é a gente descobrir qual que é o seu período de ápice da produtividade e a gente casar seu estudo com ele e ainda assim deixar um período de descanso. E daí a gente tem várias regrinhas que a gente entra a fundo na mentoria. Mas uma coisa que eu gostaria sempre de falar até eu vou virar pra falar diretamente com você aí de casa. É, cuidado se você for um aluno intenso. Prefira ser um aluno constante. Eu já falei isso tantas vezes nas minhas aulas mas eu vou frisar aqui de novo. Ó, quando a gente faz a nossa preparação se eu começar do zero e fazer uma intensidade muito grande e eu cruzar o meu limiar do substenuante o que pode acontecer? Eu posso descompensar uma ansiedade posso descompensar uma depressão e vou entrar em burnout. Vou entrar no que o Lucas comentou que é a nossa estafa. O que acontece nesse período refratário não adianta você querer estudar. Não é mesmo? É como se você tivesse, Lucas como um neurônio que tivesse disparado uma fibra cardíaca que tivesse disparado não vai entrar ali na sua cabeça. Só que nesse tempo você vai se culpar por não estar estudando. E depois você vai fazer um novo pico de estudo cruzar o limiar, um novo período refratário. Então o aluno fica o ano inteiro fazendo pico, período refratário pico, período refratário. E qual é o problema? Ele não tem volume de estudo ele não tem área sobre a curva que é uma das coisas que a gente fala. Então o legal pra você é que a gente fez duas coisas. Você me falou olha, Matheus, nesse cenário eu prefiro produzir nesse horário que não é habitual e ainda assim eu puxei esse horário e falei calma, vamos estabelecer horários líquidos de estudo junto com descanso. Se a gente não fizer esse descanso as coisas não vão andar. As técnicas ali de como respeitar o horário máximo de rendimento com os intervalos que a gente estabeleceu de quanto que seria aquilo ali foi 10. 10 no início foi muito bom até assim otimizar o que provavelmente eu poderia estar procrastinando numa hora X ali de estudo porque a procrastinação existe acontece todo mundo hoje tá ligado em alguma rede social se conseguir apagar perfeito 10 né melhor ainda porque eu acho que não soma em nada assim na preparação mas às vezes eu pegava Instagram apagava às vezes dois, três dias mas voltava e tal mas aprendi a lidar com isso aí no meio do caminho então até me permitia assim bom vou aproveitar a técnica lá da pausa o pomodoro né e vou pra outro ambiente se eu for pra pegar o meu celular não vou pegar no mesmo ambiente do meu estudo pra não dar aquela misturada nas coisas e misturar o ambiente de estudo com procrastinação pra não perder o rendimento então isso tudo foi muito bom na nossa conversa todas essas estratégias foram boas a madrugada já era melhor porque não tinha ninguém falando comigo mas as enxas a gente pega e foge do período que a gente tá no auge ali do estudo né mas foi bom foi bom dividir as coisas né ter o tempo ótimo pras coisas que deu pra seguir numa boa o período todo de estudo né então isso daí tem que respeitar também o descanso isso foi importante eu respeitava eu tinha o meu período de atividade física só o momento chave ali dos últimos dois meses talvez que eu parei mas atividade física foi algo regular é algo importantíssimo pra manter manter até assim você se sentir bem não é nem questões de emagrecimento ou sei lá não é um ano pra isso né mas é um ano pra mais você se sentir bem então era indispensável pra mim e isso você reforçou e eu falei não então é realmente algo que tá na fórmula aqui da da preparação então tem que estar dentro e teve e foi bom e assim é óbvio que a gente vai mudar a moldar na verdade a rotina do aluno em relação a estar prestando a prova mas não dá pra gente mudar as coisas que nos fazem bem então se você gosta de academia se você gosta de videogame a gente precisa programar espaço pra isso pro descanso porque quando eu descanso bem eu volto pros meus estudos com uma mente muito melhor muito mais engatada e quando a gente alia isso a uma técnica de liquidez entre elas existe o pomodoro mas quando eu faço essa aliança eu junto a forma com a vontade de comer dá tudo certo e as coisas andam isso é ótimo e eu queria elaborar mais um pouco pode ser as vezes as vezes os alunos ficam naquela apreensão naquela ânsia de querer estar em dia com o cronograma querer assim estar com tudo checado bonito tudo perfeito e se eu não tiver em dia com o cronograma significa que eu não vou passar o que você tem pra me falar em relação a isso? é eu quase tomei uma bronca aqui né quando eu cheguei tipo caramba como assim como você tá vendo conta assim eu tinha visto 60% quando eu cheguei aqui eu já tava perto da já tava quase na primeira prova a primeira prova que eu fiz foi o Enari que foi a primeira lá no fim de outubro né então ali eu tava com 60% talvez 50% do conteúdo visto mas o resultado das provas que eu estudei por outra forma minha forma de estudar foi com questões simulado semanal e fui aumentando o volume aos poucos mas a aula mesmo conteúdo ali eu fui por demanda né então eu não eu não ia ter como dar conta de fazer aquele a programação que eu estabeleci pra mim que ia dar mais certo que era a prova flashcard e aí eu deixava a aula por demanda então se eu errasse muito determinado assunto que não tinha explicação boa lá no Qbank que na realidade era raramente só se eu tivesse assim errando muito uma questão que mesmo depois de rodar várias vezes eu ia pra aula então eu cheguei até agora assim eu fui olhar o Qbank há um tempo atrás não que bem que eu a plataforma mesmo acho que eu cheguei a 80% só de conteúdo visto assim e eu tive que lidar com essa ansiedade né porque é uma ansiedade você pô tô na semana de fevereiro de um assunto que eu já fui em abril beleza errando é pelo menos é a dica que eu tenho pra dar pra quem eventualmente cai nessa e se tiver errando aquele tema dá uma atenção se não tiver errando passa pra frente e tenta esquecer isso aí sabe contemplar com o conteúdo não necessariamente corresponde com o resultado isso né exato exato e a nossa prioridade número um será que eu posso falar isso é pelo menos na minha ideia eu preciso treinar esse atleta pra performar no dia da competição então eu preciso colocar desde o começo como você falou um simulado uma prova na íntegra e que melhor espelho do que a própria prova na íntegra pra me mostrar quais temas qual que é o melhor guia estatística que existe a própria prova então eu pego a prova e eu destrinho eu faço uma correção com qualidade isso é muito diferente dos alunos que entram com aquela lência de querer matar um número enorme de questões claro fazer questões é muito importante só que mais do que importante bater um número de questões é fazer com uma qualidade e eu acho que isso você trouxe assim super exatamente onde eu queria então fazer a prova na íntegra consegue te direcionar pra quando eu não conseguir dar conta de alguma coisa do cronograma eu consigo direcionar meus esforços pra ver quais que realmente eu preciso ver claro que se eventualmente um cara conseguir estar em dia tá ótimo mas a maior parte das vezes gente a vida a vida acontece filhão então não dá pra eu querer assim olha se eu não conseguir estar em dia com 100% do cronograma ai meu Deus eu vou pegar um chicote vou ficar me chamando não tá tudo bem cara relaxa porque a gente sabe que não são todos os conteúdos que são tão importantes na prova de revidência o que eu não posso é escorregar nos temas fáceis eu preciso saber as coisas prevalentes e preciso saber bem bem e se a gente for escolher quem é que eu vou salvar no Titanic que tá naufragando escolha prova na íntegra escolha fazer um simulado com correção e é óbvio que quando a gente fala um por semana eu tô falando aqui para o Lucas Piazon eventualmente um aluno que não tem possibilidade de parar de estudar ele vai ter um tempo muito mais curto para lidar com tudo isso lidando com o controle teórico e questões eventualmente provas então talvez para ele uma vez a cada duas semanas está ok no começo do ano então nem sempre isso precisa ser uma regra fixa e eu acho que isso que você trouxe é uma ansiedade bem comum né Lucas de eu não estar em dia com as coisas pois é e geralmente a gente sempre tem um grupo de estudo um grupo com umas 5 6 pessoas e aí quando junta com outras pessoas que às vezes estão com outra estratégia de não tem que ver todas as aulas organizadinho planilhado bonitinho eu tive tá dando para perceber que meu estudo foi bem na demanda assim encaixa tá faltando aqui entra aqui então foi um pouco caótico e isso isso é ansiogênico se você tá com um amigo seu que é todo alinhado você todo torto mas estão chegando no mesmo lugar tudo bem a questão é lidar bem com isso e assim dependendo das suas amizades fica falando às vezes o seu amigo viu 90% mas tá angustiado que no vírus 10 você às vezes tá faltando ver 40% então assim é saber lidar também com as pessoas ao seu redor porque vai ter gente que tá com outro planejamento que não necessariamente um é melhor que o outro né então é saber se tá dando certo pra você e seguir firme e eu tava com amigos que cada um tinha um jeito diferente um que tava estudando comigo a gente foi na mesma casa um tempão dois um tinha uma estratégia de fazer um número máximo de questões o outro número máximo de flashcards a gente se juntava pra fazer algumas coisas em comum mas cada um de um jeito mesmo morando junto mas a gente encontrava um jeito de trabalhar juntos de trabalhar juntos em algum momento e foi bacana assim e todo mundo conseguiu algum resultado em algum lugar inclusive esse meu amigo tá até esperando o mesmo resultado que eu vamos ver o que vai dar ele teve outros resultados já também e vamos ver o que vai dar nas próximas horas aí que tá pra sair inclusive eu tô até checando saiu mas ainda ainda não saiu e eu queria que você comentasse tem algum exemplo que você consiga dar da vida que aconteceu esse ano falar olha eu sei que no ano de prestar prova a gente quer que seja um ano maravilhoso né que nada vai acontecer de ruim as coisas vão continuar eu vou ficar lá todo bonito saltitante fazendo minha rotina mas aconteceu alguma coisa que te desestabilizou esse ano o que que foi? ah total eu vim pra São Paulo eu trouxe meu cachorro pra cá ele tinha 5 anos só é um schnauzer pô schnauzer é quem tem a raça schnauzer é uma raça todo mundo que tem cachorro ama se o cachorro ele vai falar que ele é muito próximo de você né então ele era meu companheiro de estudo ele ficava a madrugada inteira estudando comigo e levei ele pra essa casa de praia que a gente ficou estudando e aconteceu uma fatalidade na semana da prova especificamente do ABC foi um absurdo assim a gente foi caminhar de noite eu fui passear com ele ele foi atropelado e faleceu faleceu nos meus braços em 5 minutos foi algo bem bem trágico foi no sábado aí minha mãe que mora em Salvador veio pra cá a gente fez uma cerimônia pra ele quinta-feira eu tava enterrando ele sexta-feira foi a prova do ABC e sábado foi a prova da Unicamp ou foi sábado e domingo agora eu não tô lembrado mas foi mais ou menos assim e simplesmente aquela semana em específico eu não estudei aquela semana em específico eu me permiti viver o luto pra não atrapalhar o que viria pra frente foi a estratégia que eu tracei falei olha isso aqui vai vai aparecer em algum momento na minha vida vai vai virar tona vai me atrapalhar no estudo sei lá então vou viver isso que já aconteceu agora vou me permitir um tempo e vou voltar com tudo pra honrar o meu parceirinho de estudo que veio pra cá pra estar comigo tava comigo todas as madrugadas e poxa fiquei em primeiro lugar na BC a primeira prova que aconteceu dessa fatalidade e assim esse resultado especificamente na hora que eu vi eu peguei a foto do meu cachorro de primeira e tirei a foto que minha namorada tem lá com o lado dele assim porque foi inexplicável o desbalanço das duas coisas né eu tava no pior cenário talvez e consegui um dar uma bela resposta assim na vida assim né e graças a Deus deu tudo certo mas foi bem bem difícil imagino isso que você comentou é particularmente importante porque a gente sabe que tem alunos que tem familiares doentes tem entes queridos que podem vir a falecer esse ano então a gente não pode deixar que a gente obviamente a gente vai viver o luto isso é importante mas alguns alunos acabam desistindo e falam agora que já saiu do meu planejamento agora que saiu daquele perfeccionismo que eu tava mantendo não vale mais a pena retomar então no seu caso você conseguiu retomar relativamente rápido mas tem alguns alunos que demoram um pouco mais e tá tudo bem a gente não vai jogar todo o seu desempenho fora depois e as vezes a gente consegue manter o que eu chamo do mínimo do mínimo se você não tá bem mentalmente ok mas será que a gente não consegue estabelecer talvez o mínimo do mínimo o que que pode consistir esse mínimo do mínimo fazer suas flashcards diariamente exato é isso e tá tudo bem o básico assim é só pra botar a cabeça de volta no estúdio sabe pra assim não abrir mão total do que tava acontecendo mas também lembrar o que eu tive me proposto a fazer e honrar eu sempre botei na cabeça que eu tinha que honrar ele que tava vivendo o processo então isso me ajudou assim era um cachorro era um ser humano que tava sabendo do que eu tava fazendo tem gente até que pode usar se for um familiar por exemplo com certeza o familiar tava ali ao seu lado tava sabendo da sua luta tava torcendo muito por você e dependendo da sua crença a pessoa vai estar aonde quer que esteja eu acredito no céu olhando por você orando por você e tem que se agarrar nessas coisas pra não descarrilhar pensa somente nas coisas boas naquele momento tentar o máximo é muito difícil é muito difícil falar como a pessoa pode reagir mas tem quem reaja bem tem quem não mas lembrar do melhor possível como aquela pessoa também gostaria de ver você performando realizando seus sonhos era um cachorro não era uma pessoa mas eu tô falando exemplo de uma pessoa acontecer isso com o familiar e seguir em frente no mínimo necessário respeitando o seu tempo porque poderia vir em outra hora pior e provavelmente isso pode ter acontecido comigo eu não coloco isso como culpa de resultados ruins em outras provas mas me afetou depois ali no imediato às vezes você tá no choque não sabe nem o que aconteceu direito e foram as provas que foram logo no imediato as que vieram pouco depois foram as que eu fui pior uma semana depois duas semanas depois foi a que eu fui pior e aí depois que vieram resultados melhores nas provas de janeiro infelizmente isso aconteceu eu não coloco culpa nisso foi a ocasião do momento mas pode ter atrapalhado ajudado não ajudou daquela forma que eu falei também mas foi como eu lidei como você conseguiu lidar e tá tudo bem a gente precisa ter esse abraço próprio esse carinho e falar olha naquele momento foi o melhor que eu pude fazer naquela situação e tá tudo certo agora que a gente tá saindo desse processo vamos ver no tempo que resta o que a gente consegue fazer e principalmente após o evento desse é importante a gente saber priorizar no seu caso já tava em época de provas muitos alunos acontece isso no meio da preparação então não é de se jogar fora todo o passado e a gente também não pode querer condensar tudo o que entre aspas eu perdi e colocar de uma vez a gente precisa saber priorizar e falando sobre prevalências esse ano eu consigo falar de primeira vez porque eu corrigi um monte de prova com vocês ao vivo a gente tem visto uma tendência nos últimos anos das provas serem cada vez mais picuinhas mais nuances de subespecialistas qual foi a sua impressão do ano 23 para 24 de provas o que você achou das bancas no geral foram bancas mais generalistas foram bancas mais específicas qual foi a sua leitura a minha leitura é que perderam a noção desculpa falar dessa forma mas eu acho que tá indo tanto pra um caminho distante até de R mais conhecido meu que fez a prova de título de clínica médica que prestou essa prova ele falou olha faz o impossível isso aqui ele fez 50% da prova de clínica médica a prova de clínica médica ali foi absurda então assim extrapolaram muito muitas provas foram muito além ali na subespecialidade da cirurgia subespecialidade da clínica médica ginecologia às vezes vem num nível também veio em algumas eu acho que GO surpreendeu muito em algumas provas esse ano outras foi mais cirurgia e clínica médica mas assim tão indo muito pra subespecialidade eu acho que se um dia continuarem nessa linha e uma prova decidir ir pro sabe o feijãozinho com arroz de volta assim do estudante de primeiro semestre todo mundo vai errar porque tá todo mundo estudando o mirabolante o que tá distante pra passar que eu acho que esse ano pegaram muito pesado assim com essas e que tudo bem é como é o jogo é esse a gente aprende a jogar o jogo então faz as provas de R mais pra se preparar é o que teve que fazer por um momento assim a gente ia olhando e ia falando rapaz tá ficando pesado aqui mas é a gente tá no jogo então a estratégia que a gente traçou foi essa de botar provas de R mais no plano porque as que estavam vindo já se mostraram dessa forma e é muito legal ver como parece perambula no ar assim temas que todas gostam de cobrar tipo de ver a cava todo mundo cobrou de ver a cava esse ano de alguma forma uma coisa de vascular assim aí olha vai essas questões de R mais porque tá vindo isso é legal porque nosso aluno ele tem medo às vezes de tocar em prova de R mais eu não vou tocar em prova de R mais porque é um condo do mundo específico veja você pode ou não concordar em relação que as bancas têm feito nos últimos anos mas a verdade é cada vez mais a gente tem tido provas nível R mais em acesso direto por isso a importância da gente ter não só um estudo com especialistas que a gente oferece aqui mas principalmente ter uma ferramenta pra você conseguir absorver tudo isso e uma vez entrar não sair eu já falei isso várias vezes e eu acho que isso é muito legal de você mostrar que você fez provas de R mais e pras pessoas pararem de perder medo de tocar nesse material e é muito importante porque as questões se repetem as questões são recicladas às vezes a mesma questão vem na prova de R menos a prova de R mais cobrou tal coisa trocou palavras e botou na de R menos outro ano isso aconteceu entre bancas isso aconteceu entre bancas inclusive com a de R mais de uma com a prova de R1 e eu achei muito engraçado quando eu disse essa questão eu falei nossa mas está igual a questão de R mais que coincidentemente eu tinha feito na semana anterior e isso ajuda muito porque em algumas bancas você vê que é uma linha de pensamento igual segue a mesma linha de pensamento quando cai aquele assunto para R1 quanto para R mais e a prova de R mais tem um valor maior daquele assunto por exemplo vias biliares em cirurgia se você faz a prova de R mais vão vir umas 20 questões de vias biliares de um ano para você fazer ali em sequência então você consegue pegar o jeito que aquele examinador gosta de cobrar aquele assunto na hora que você vai para a prova de R1 de volta você vê poxa faz total sentido e aí parece que não sei é coisa que a gente está de fora parece que está na hora de descer esse conteúdo para R1 que aí vem uma coisa mais pesada um ano depois para R1 você vê pô estava na prova de R mais faz tempo isso aqui então é legal pegar uma ideia da prova de R mais não botar um cronograma para ficar fazendo a prova de R mais para não se perder isso aconteceu comigo e aí você também me botou no eixo de não que está bom só isso aqui só dois anos de R mais está o suficiente e vamos para frente porque senão eu sou muito apegado a algumas coisas então eu fiquei empolgado de estar resolvendo essa questão de R mais e achando que aquilo poderia vir para mim mas eu ia me perder então eu conversei com vocês e falei não dois anos é o suficiente passo para frente e aí assim eu fiz para a maioria das especialidades GO era difícil de achar porque às vezes estava na prova de mastro mas pede clínica e cirurgia deu para ver bastante e uma coisa que com certeza a gente já sabia mas agora ficou muito mais claro é que muitas bancas o cara que faz a questão é o mesmo cara pelo visto isso é a gente já sabia isso de algumas grandes instituições que as pessoas que mandam questões elas mandam mandam questões seja para o acesso direto ou para o R mais posteriormente uma banca analisa essa questão vai para o R1 e essa questão vai para o R mais só que elas partem da mesma piscina de questões partem do mesmo banco porque os caras que enviaram as questões são os mesmos essa mentalidade é algo que a gente está vendo essa mudança nos últimos 2 para 3 anos mas para mim por ter corrigido muita prova esse ano 23 para 24 marcou realmente essa grande transição não sei quanto tempo vai durar essa tendência porque afinal de contas a gente está sempre reformulando na verdade esse ano foi o primeiro ano que na maior parte dos serviços saíram as entrevistas formais que antes corrigiam muito e muitas provas deixaram de ter suas segundas fases práticas então a gente está sempre no momento de transição então é nosso papel pegar tudo isso e saber como é que eu vou lidar a depender do alvo que a gente estiver isso é muito importante sim e até um detalhe a mais que é assim eu gostei dessa estratégia que foi feita até eu aprendi essa daí com a minha namorada e com a Mariana Cruz de fazer as questões por blocos então assim na semana da prova tal fazer um dia de geófito um dia de pediatria um dia de clínica porque isso me ajudou a retomar a bateria de provas que eu tinha feito um tempo antes por exemplo na prova do Ians isso aconteceu claramente alguém gosta muito de gemelaridade lá mas é um tempo que eu não vi a gemelaridade então eu rodei as 50 questões de ó e vi 10 questões de gemelaridade que estava na prova o mesmo termo lá e eu falei pô que bom que eu repisto porque eu não lembrava daquele conteúdo daquela forma mas tinha visto naquela semana naquela bateria de 10 questões repetidas que eu vi de vez então às vezes pelo fato de poder ser o mesmo examinador mandando aquele estilo de questão bom rever se possível antes porque pode vir algo muito parecido de novo mudando uma coisa ou outra às vezes uma atualização ali daquele ano mas os grandes temas guarda-chuva que a prova tem o estilo você tem que rever para lembrar o principal da prova que pode ser que seja repetida Exato Lucas caramba o quanto a gente falou hoje vamos só fazer o recall das coisas que a gente falou começamos falando sobre rotina de estudos que a gente falou dos seus horários a gente falou na verdade antes disso a gente falou sobre a importância de eu falar não para algumas coisas para eu limpar o meu tempo que eu tenho para realmente focar no estudo não adianta a gente ser morno falamos sobre flashcards sobre como é que estava seu desempenho no começo do ano versus como é que ficou a gente falou sobre estratégias de se eu não tenho tempo o que eu priorizo e tocamos agora nesse pontinho que a tendência tem mostrado para a gente de prova de R+, de conteúdos mais especialistas queria perguntar para você se tem mais alguma coisa que você queira falar direto para o nosso aluno que está nos escutando não precisa ser algo técnico não precisa ser uma ferramenta dá um conselho como se você estivesse olhando aqui um aluno que chegou e falou olha eu vou prestar pode ser neurocirurgia vamos colocar neurocirurgia no final 2024 para 2025 fazer 24 ou 25 já a gente já mudou o ano eu estou assim beleza então 24 ou 25 que conselho que você gostaria de dar para o Lucas Piazon lá no começo da trajetória pronto para mim mesmo até porque no começo da trajetória quando a gente vê nosso resultado compara com de outras pessoas que a gente já viu que passaram que fizeram um grande número de questões assusta então o meu conselho é assim é definir que é aquilo o quanto antes para você se liberar de outras coisas que podem te atrapalhar e constância até o fim constância progressiva não querer se atropelar e fazer muitas coisas de vez que pode quebrar no meio do caminho então isso foi algo que fez total sentido para mim tive minhas quebras por achar que não ia dar mas mesmo assim depois eu retomei e vi como tinha progressão então o que eu comecei o ano fazendo até pegando exemplo da mesma prova com 40% do ano no início do ano repetia uma bateria mais para o meio do ano já estava fazendo quase 60 e poucos por cento e depois ao final em outras bancas já estava em um resultado que estava me mostrando que poderia chegar lá então isso você não precisa depender de motivação de resultado para estar seguindo em frente mas sua disciplina de estar ali todo dia construindo um pouquinho mais sabe e às vezes não ter pressa da vida também porque se ah tá bom se não der esse ano sabe você já está muito mais à frente de você mesmo que você começou nesse ano ano que vem você está muito melhor então é dar sempre o melhor de si e naquele momento se der maravilha deu se não der ano que vem você está muito melhor então eu acho que é persistir e sabe olhar para o seu antes e ficar orgulhoso com o processo e continuar olhando só para frente os comparativos com o que os outros fizeram outros anos às vezes não corresponde até com o que vai acontecer esse ano às vezes você vai fazer o melhor daquela prova X que você se comparou com outra pessoa em outro ano então cada ano é diferente e aí um ano pode ser o seu então é isso aí é seguir até o fim Lucas a gente está com algumas perguntas agora eu vou dar uma filtrada aqui e a gente vai responder algumas desses tempinhos esses minutinhos que a gente tem Lucas estão perguntando aqui quantas provas você prestou e olhando retrospectivamente você teria prestado mais ou menos instituições esse foi um tema nosso aqui e eu ia prestar muita prova você me ajudou a filtrar porque neurocirurgia especificamente são poucas vagas então tem aquela angústia se eu me der o luxo de fazer poucas provas eu também estou correndo risco de não passar então tinha que botar na balança quero morar naquele lugar quero se eu passar lá eu realmente vou se que às vezes você tem um sonho de ir para determinadas instituições mas realmente botar só os teus ovos naquelas cestas é arriscado então é um balanço que você tem que fazer com muito cuidado isso a gente fez aqui estudou direitinho como é que seria a vida em tal lugar como é que seria a vida em tal lugar então isso tem que ser olhado com cuidado porque não sei se atrapalha não sei se atrapalha porque na realidade eu acho que cada prova que eu fazia para valer mesmo eu tinha uma noção real do que estava sendo cobrado do que eu precisava revisar quando é para valer ali você olha foi por pouco que eu não fui para uma aqui eu não posso me permitir errar aquele assunto e outra então isso isso era progressivo nas que viam pela frente eu fiz eu não sei agora de cabeça quando eu fiz acho que eu fiz oito ou nove provas dessas oito ou nove provas eu cheguei a ter resultados bons de playpa um lugar em lista que pode ser que rode para mim em mais ou menos três ou quatro então de nove três ou quatro eu estar ali eu acho que é um número bom poderia ter sido melhor mas eu não acho que o número nove que fez a diferença poderia ter ficado em cinco seis talvez que era o número ideal que você queria que eu fizesse mas acabei fazendo um pouco mais e está tudo certo porque a gente tem um foco que é MC ele tem são pouquíssimas vagas ainda mais no seu caso em que eu tenho um aluno que tem tempo na rotina tudo bem a gente colocar mais provas agora quando eu pego um aluno que já está trabalhando de segunda a quarta segunda a quinta quem sabe segunda a sexta e encaixar várias provas ele vai ter que vender a alma dele para fazer trocar os plantões para conseguir descansar antes da prova depois tem sempre o pós-prova que canta a gente fica aquele crashzão depois então é uma coisa super importante e precisa estar no cronograma isso porque não é dia de estudo não é dia útil de estudo e na reta final um dia de estudo para você é muita coisa então uma prova que você está mais ou menos assim ah não sei pode não fazer porque o dia seguinte às vezes você está de ressaca da prova ainda meio daquele jeito pô e se entra em naquela seara de sair da prova já que ele corrigia aquela ansiedade toda aí aquele dia mesmo se você pensar em estudar já caiu nas correções ali isso também eu não acho muito legal da pessoa se tem uma prova na frente para fazer com várias foram assim ABC e Unicam Santa Casa e USP se para para ficar vendo correção de uma para fazer outra acabou aí você já está se permitindo entrar naquela ansiedade se você errou ou não pronto tem uma no dia seguinte esquece corrige tudo depois é há outras não se for uma semana passada até vale a pena para não errar de novo mas acontece como todo ano tem provas que são assim sim são coladinhas Lucas eu já até passei aqui do meu horário que eu tinha te pulado queria agradecer sua presença aqui com a gente estreando a nossa casa o nosso popular cast foi enorme prazer estar aqui com você e eu queria agradecer inclusive a equipe da Mind Coffee a gente que montou esse cenário maravilhoso que me deu chances ali de colocar mostrar pra vocês tudo que a mentoria singular pode fazer não, tá bem nesse estúdio ficou muito bonito muito legal ficou bom tá de parabéns pessoal viu então Lucas com um enorme enorme carinho queria falar boa sorte pra você nessa sua jornada que vai se iniciar agora primeiro de março de 2024 e muitas coisas muitos desafios vão acontecendo noites mal dormidas toda aquela coisa que a gente já sabe mas o resultado disso vai ser muito bom você tá chegando mais próximo de onde você sempre quis estar então queria só agradecer mesmo a sua presença aqui hoje muito obrigado viu Matheus muito obrigado por tudo pelas mensagens trocadas as várias mentorias que a gente teve aqui me ajudou muito no processo e pra quem cogita fazer passa sabe e acredita no projeto de onde vocês estão entrando então se vocês estão entrando no projeto que o Medicop tem a oferecer acredita no processo segue o que é falado as estratégias que eles te passam não são tiradas são pensadas é estudado método de estudo então segue o processo persista que vai chegar lá perfeito Lucas então ó vou fechar o nosso primeiro episódio aqui com esse depoimento lindo do Lucas Piazon provado em neurocirurgia e eu queria agradecer também a sua presença seja no Instagram seja na nossa comunidade ou mesmo no Spotify quando esse episódio apareça aí pra você pra você aí do futuro escutar a gente então ó um beijão e nos vemos no próximo episódio Oi 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 gente oi 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 o